As plantas rodeiam uma casa da dona Regina. Estão até no alto. A jabuticadeira dá o ano inteiro. Sempre que ela passa por ali, aproveita. Nada como pegar a fruta no pé. Docinha. Tem romanzeira e laranjeira, tudo no jardim. As frutíferas são as plantas do seu Valdivino. Plantas que dêem retorno, né? Dêem retorno para o alimento. E a mulher gosta das plantas que dêem retorno para a alma, que são flores, jardins, as coisas que ela cuida. Então a gente divide o trabalho. Eu molho e ela colhe. Nada aqui tem agrotóxico. O adubo é o amor por tudo que é cultivado. E resulta no sabor. Boa, viu? Docinha. Olha o tanto de caldo. Até espirrou um pouquinho. Muito boa. Olha o tamanho e a cor do caju. Essa imagem define as plantas para a dona Regina. A transformação do sem graça em beleza e vida. As plantas significam vida. Vida é bem-estar, saúde, alegria. A planta é o alimento da alma, o alimento do espírito das pessoas, na minha avaliação. Tem planta ornamental e até as de horta, couve, tomate. Isso sem falar das belas flores. Nós temos praçarim de várias espécies que frequentam a nossa casa. Vão na cozinha, anda pela casa, anda pelos quartos, beija-flor, jão de barro, sabiá. Bom, nós mostramos várias opções de plantas para a área externa da casa. Mas as plantas também fazem muito bem quando são colocadas dentro dos imóveis. E aqui está o seu natalício, que tem só 35 anos de experiência no cultivo de plantas. Ele vai mostrar pra gente algumas opções que vão fazer muita diferença na sua vida. Bom, seu natalício, aqui nós temos várias palmeiras, né? Essa daqui é qual? Olha, essa é uma rafis, tá? Rafis excelsa. É uma planta muito utilizada para vaso, para interior de casa. Uma planta que se adapta muito bem dentro de casa. E a planta, no geral, como não só a rafis, tem outras palmeiras, como a laca, a areca vestiária. Toda planta natural, ela melhora bem o ambiente. A umidade da casa melhora bastante. Bom, agora nós viemos pra outro ambiente e veja só que lindas. São dracenas, dão um colorido super especial. Mas não é simplesmente escolher uma planta dessa e colocar dentro de casa. Por exemplo, as plantas coloridas precisam de luminosidade. Positivo. As plantas que têm esse colorido, ela precisa de mais sol, precisa mais luzes, mais luminosidade. Seja dentro ou fora de casa, tendo cuidado com a água para não ficar parada e não gerar mosquito da dengue, as plantas, literalmente, oxigenam a vida. Ela gera muito oxigênio pra gente, né? Então isso facilita muito a vida do pobre.